O Orvalho As estrelas lá do céu Tem um passado tão mau A minha cama é uma folha de jornal O Orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tem um passado tão mau A minha cama é uma folha de jornal Meu cortinado é o vasto céu de anil E o meu despertador é o guarda civil Que o salário ainda não viu O Orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tem um passado tão mau A minha cama é uma folha de jornal A minha sopa não tem osso nem tem sal Se um dia passo bem Dois ou três passo mal Isto é muito natural O Orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá do céu Tem um passado tão mau A minha cama é uma folha de jornal A minha terra da banania e fim Meu trabalho é achar Quem descasse por mim Vivo triste mesmo assim O Orvalho vem caindo